Você tem idade para ir se aventurar. Pode ir. Se você sair e se machucar, eu vou dar uma surra em você. Ouviu bem? Então é isso. Vamos lá agora dar uma exploradinha na ilha. Eu quero ver se consigo encontrar outros brachiosauros pequenos, outros filhotinhos. Vamos dar uma exploradinha enquanto nossos pais ali, né, permitiram a gente dar esta volta. Vamos lá. Com a nossa incrível velocidade ainda, minhas pernas não aguentam o meu corpo muito bem. Não consigo correr direito. Tá me chamando de gordo? Enfim, ali na frente eu tô vendo alguns parasauros, parece que estão brincando um com o outro. Não sei se eles têm uma família. Até vai ser meio perigoso eu passar ali do lado. Vai que eles não gostam de mim. Eu acabei de presenciar um problema. Um dos parasauros foi devorado. Nossa! Não sei se é bom a gente sair, na verdade, e dar essa volta. Mas a gente é forte. Vamos lá. Ali atrás nossa família tá bem, a mãe ali tá se refrescando, o pai ele tá observando a gente. Super atento, vocês podem ver que eles estão paradão ali observando. Claro. Eu não quero também me afastar muito. Só vou dar uma exploradinha básica mesmo. Beleza, deixa eu ver. Ih, rapaz, tem um dodô aqui, eu tenho que cuidar pra não pisar nele. Olha o dodô. Calma aí, dodô, fica tranquilo. Fica de boa. Só toda uma passeada. Eu tinha visto ali que os dinossauros, os dilofossauros, parece que tinham atacado o parasauro. Então é melhor eu não passar muito perto deles. Vou mais aqui pro canto mesmo. Vamos lá, vamos lá. Dois mil anos depois. Ah, não, minha nossa. Ah, não. Ali na frente eu tô vendo... Opa, vamos dar uma resinha. Vamos dar uma resinha. Tem um acuro ali. Eu acho que na real ele... Ih, ele viu a gente. Vai. Vai, 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 vai. Vamos sair, vamos sair. Eu me afastei demais dos nossos pais. Então, na verdade, a gente dá uma voltinha aqui. Retornar. Vamos pra lá. Ih, rapaz, eu espero que eles não estejam... Não estejam vindo. Vai, cadê ele? Ah, ali, ó. Vai, vai, vai. Corre, corre. Vamos. Sebo nas cadelas. Ele tá vindo ainda? Ué. Cadê ele? Foi embora? Ah, não. Ele fica se escondendo. Ele tá brincando de esconde comigo? Pode vir, ó. Se quiser vir aqui, ó. Sou agressivo. Se chegar muito perto, eu tô uma pisão. Ó. Hã. Mas ele tá escondendo. Ó, ele ficou ali de costa agora. Ficou com medo. Ficou com medo da gente. Mas eu vou retornar pra minha família. Essa exploração acabou não dando muito certo. Então é melhor a gente retornar aqui. Vamos usar nosso turbo, nossa super velocidade. E voltar pra nossa família. Ai, caraca, ele tá vindo. Ah. Ele tá vindo. Vou dar um chute nele. Vai pra lá, bicho. Vai pra lá. Nossa, ele tá caçando o meu lado aqui. Vai pra lá. Não, ele tá vindo. Ele tá... Não. Ele tá me atacando. Pisa nele. Ah. Toma. Mais pisão. Mais pisão. Não, socorro. Família. Socorro. Ah. A mãe ainda não tá enxergando a gente. Ela tá tomando banho ali. Nossa. Tô em cima dele. Olha. Eu tô em cima dele. Ele tá me carregando. Uma dádiva dos ninjas. Olha isso. Nossa. Ele me ergueu, véi. Nossa. Vou dar pisão. Ué. É agora. Toma. Aê. Caraca. Que pisão. Eu dei nele. Toma essa. Toma isso. Fica deitadinho aí, ó. Dorme. Agora, dorme aí, ó. Ha. Nem precisamos da ajuda dos nossos pais, né? A gente mostrou o que é que manda pra esse carnívoro agressivo. Isso que dá pra se meter com a gente. Nossa exploração, então, resultou aqui em uma luta contra o carnívoro. O carnívoro grande. Mas como eu era maior que ele, eu me sobressaí. Ha. Toma essa. Da próxima vez, eu quero que você se lembre. Se bem que ele não vai se lembrar, não. Ele tá dormindo pra sempre agora. Onde é que eu tô, mano? Ih, rapá. Eu tive a impressão que eu vi um espinossauro na água. Tomara que seja só impressão minha mesmo. Bom. Vamos lá. Ali na frente são nossos pais. Eu quero contar pra eles que eu consegui derrotar um carnívoro gigante. E ele não teve a menor chance. Isso que ele me levantou pra cima, né? Parecia um brinquedo pra ele. Ele é. Ele tá deitadão ali. Deixa eu ver se tem outro. Não, não tem outro, não. É só que lá mesmo. Perfeito. Vamos aqui retornar então pra nossa família. E aí, pai? Beleza? Nem acredito que que eu fiz... E opa. Nossa, eu achei que tinha escutado alguma coisa. Vocês nem acreditam que eu consegui derrotar aqui facilmente um carnívoro grande. Vocês iriam sorguilhar de mim. Se vissem. Não sei se enxergaram. Acho que não. Ali eu já tô vendo um espinossauro. Opa. Opa, é. Atrás de ti tem um espinossauro. Tem não, filho. Fica de boa. Na verdade... É, é. Tem um mesmo. Ele tá caçando ali. Não sei se tu viu. Tem nada não, filho. Para com essas bobagens. Quê? Quando eu falo isso, eu sou louco. Eu sou louco. Que bobagem. Nada? É só olhar pra trás. Olha pra trás ali, ó. Não tá vendo? Não. Ele tá olhando pra cá, ó. Ele tá olhando ali, ó. Ele tá vindo, aliás. Seja doido, menino. Vamos parar com isso. Desista. Sério mesmo. Desista. Não quer olhar, não olha, então. Eu vou ali pra cima mostrar quem é que manda pra ele. Pode ficar aí. Nem olha pra mim. Nem olha. Nem olha. Tem dois espinossauro. Mas se você não quer saber, então... Deixa comigo. Caraca, eles tão comendo tudo ali, pai. Olha pra trás que tu vai ver eles. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Deixa pra mim, pai. Não se mede. Agora que tu não quis ajudar mesmo, então não é agora que tu vai se meter. Deixa pra mim. Deixa pra mim. Ele tá com medo, ó. Ele tá com medo. Toma, pisão. Toma, pisão. Deixa pra mim, pai. Relaxa, relaxa. Esse aqui é fichinha comparado a muitas batalhas que eu já enfrentei. Olha, já tá machucado ali, ó. Toma isso. Deixa pra mim, pai. Eita, ele tá me empurrando, pai. Ele fugiu. Ele fugiu. É medroso. É medroso. Isso. Vai pra lá. E não volte mais aqui. Ih, rapaz. Tá voltando mesmo. Então toma. Toma. Eu falei pra não voltar. Eu falei. Ó, fica aí, pai. Relaxa. Tá super tranquilo aqui, ó. Toma. Eliminei o espinossauro. Mais um pisão. Só pra ele ver quem é que manda. Eliminated. Ha! Foi fácil até. Deixa ele caído aí, ó. Ó. Só. Só agora, ó. Ó, ó. Enterrar ele, ó. Ó. Tomarinha na cara. Ih, ó, pá. Começou a chover. Eita. Vou ter que sair daqui, pai. Me siga. Mas antes, deixa eu observar aqui pra ver se está tudo bem. E também detectar algum local seguro para a gente ficar. Dá pra gente ir ali, ó. No meio das árvores. O que vocês acham? É uma boa. Aqui provavelmente vai se reunir vários carnívoros pra comerem a carcaça do espinossauro. Então seria bem melhor pra gente encontrar o abrigo agora. Seria perfeito. Bom. Deixa eu pousar aqui. Toma. Ha! Gostaram do meu pouso? Meu pouso de herói, no caso. Vamos pra lá, pai. Vamos entrar no meio das árvores. E também dormir. Pra gente crescer, né? Porque dormindo que a gente cresce. É verdade. Olha só o que eu achei. Um ovo dentro da água. Olha ali, ó. E quem será este ovinho? Espera aí que eu estou sendo atacado por piranhas. Não acredito nisso. Vamos pra lá, piranhas. Toma. Acho que eliminei todas já. Perfeito. Tem um ovinho ali. Pronto. Peguei o ovinho. Está aqui com a gente agora na nossa boca. Fique aí, filho. Está dando um bom walk? Beleza. Já estou retornando aí. Vou retornar com vocês. Bom. Vamos então ficar por aqui. Já que o dia está lindo. Não tem por que a gente sair muito desse território. Vamos ficar por aqui mesmo, filho. Vai ser bem melhor para a gente. Não tem por que a gente sair muito longe. Não tem por que a gente sair muito любой.